Será como a areia do mar a quantidade que irá se perder. 20 de novembro de 1996 Mensagem ao profeta católico Pedro II, Bento da Conceição Bento, quando se trata de assunto sério, como agora o que vou escrever, é um compromisso muito sagrado. Conversar com Jesus é um privilégio para um homem tão pequeno diante de sua divindade e poder. Por isso, meu Deus, agradeço-vos. Amém. Não é a luz que se afasta do homem, é o homem que se afasta de mim. Quando falei a Pilatos diante dele quem eu era, não me aceitou. São Mateus 27, 11 Porque viu um homem humilde e simples. Mas, se me visse com um traje elegante e com uma coroa na cabeça, certamente lhe mandaria fazer um preparativo para mim com toda honra. É isto que acontece com os mais fracos, como é o teu caso, meu filho. Não tens diploma, nem carro de luxo. E só falas o que deves dizer a meu respeito. Então fica difícil para ti ser chamado homem letrado ou ilustre. Só eles que estudaram é que são importantes. Mas está chegando o momento que, com toda a sua diplomacia, vão tremer diante de mim, porque os seus enormes pecados os afastaram para sempre do meu caminho. Bento, filho querido, quantos dedos tem na mão? Cinco, não é? Vê se eles são iguais. Um é maior, outro é menor e o outro mais fino. Porém, todos se unem para pegar as coisas com a mão que os segura. No entanto, esses que se dizem mais inteligentes, acham que não precisam dos mais fracos. Não são como no caso dos dedos, que um precisa do outro. Onde está a inteligência desses que se dizem tão nobres? São, para mim, os mais fracos de toda a geração, por fazerem opções de pessoas. Anel no dedo, gravata e colarinho branco não significam nada. O rico avarento quis ser assim diante dos seus empregados. No entanto, caiu no inferno. De onde veio pedir que Lázaro viesse a molhar sua língua pela secura que estava passando? São Lucas 16, 24. É assim, meu filho, que irá acontecer no momento que eu descer do céu com os meus anjos e santos. Nenhum desses que menosprezaram um desses meus pequeninos terão a minha misericórdia. Afastarei para bem longe, onde vai haver ranger de dentes e só escuridão. São Mateus 22, 13. Dos quatro cantos da terra, a Gog e a Magog, uma parte me pertence, as outras são dele. Apocalipse 20, 8 a 10. Este assunto será no juízo final que está tão perto. Viste, meu filho, o que está escrito? Será como areia do mar a quantidade que irá se perder por ter me desobedecido. O número de gente ninguém sabe calcular. Só eu sei. Se a vida de cada um que veio a este mundo olhasse só para o meu caminho, jamais alguém se perderia. Mas a ganância, a inveja, o ódio, a pornografia, o escândalo e a desobediência fizeram com que Satanás levasse a maior parte. Porque foi ele que ensinou a todos esse caminho, roubando de mim a todo momento. Por isso, o fim está chegando, por não haver mais controle. Obrigado, meu filho. Levantar com pensamento em mim é ter certeza de um novo dia que se aproxima. Jesus. Gostou? Então preparamos um e-book com várias mensagens sem cortes para você ler e escutar. Deus e Nossa Senhora querem falar com você através destas mensagens. Clique agora no link abaixo e receba o nosso e-book com as mensagens. É gratuito! Meu muito obrigado e salve Maria! E aí E aí E aí E aí E aí E aí